Quero ir a um lugar profundo Não me deixa aqui Tua presença é melhor que tudo Deixa eu te sentir Aba, leva-me pra perto de Ti, oh Pai Abencina-me cantar uma canção que te atrai E com os anjos canto Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Abencina-me pra perto de Ti, oh Pai Abencina-me cantar uma canção que te atrai Quero ir a um lugar profundo Não me deixa aqui Tua presença é melhor que tudo Deixa eu te sentir Aba, leva-me pra perto de Ti, oh Pai Abencina-me cantar uma canção que te atrai E com os anjos canto Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Quero ir a um lugar de encontro Só eu e você Teu sobrenatural se torne o natural em meu viver Tua presença é exatamente onde eu quero estar Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Quero ir a um lugar profundo Não me deixe aqui Sua presença é melhor que tudo Deixa eu te sentir Deixa eu te sentir